Muito bem, vamos fazer aqui agora um tour pelas funcionalidades aqui do módulo SPED Fiscal. Então eu vou rodar aqui a aplicação, o servidor que nós iremos rodar é o UDFLY. Apesar de estar aqui 8.0, nós estamos utilizando a versão 8.1. Vamos aguardar aqui a execução do sistema. O servidor está realizando aqui os procedimentos para o início do sistema. Fez ali o processamento de alguns EJBs que são utilizados na aplicação. Ok, já abriu aqui para a gente então o browser. Bom, vou logar aqui na aplicação e acessar aqui a funcionalidade SPED Fiscal. Ok, então aqui nós temos a visualização da página que nós vimos aí anteriormente. Então o usuário aqui vai poder selecionar a versão do SPED Fiscal, que no caso aqui pode selecionar da versão 1 até a versão 8. Pode selecionar aqui também a finalidade do arquivo, a remessa do arquivo original ou a remessa do arquivo substituto. O perfil, que no caso pode ser A, B ou C. O inventário, que no caso sem inventário, no final do período, na mudança de forma de tributação da mercadoria, na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações, na alteração do regime de pagamento e também por determinação do físico. Bom, aqui nesse combo box do contador, está aparecendo aqui somente um registro. No caso aqui, ele informa para a gente o nome do contador. E o nome do contador que está cadastrado no banco de dados, nesse caso aqui, é justamente nome contador. Então por isso que está aparecendo aqui nome contador. Então o usuário aqui vai selecionar a data inicial e também a data final. Ao clicar aqui nesse botão gerar arquivo, vai ser gerado então o arquivo do SPED fiscal. Ok? Então ele já gerou o arquivo e já disponibilizou o mesmo aqui para download. Então eu vou selecionar aqui para que seja aberto esse arquivo. Então aqui está. Então nós temos aqui a geração do registro 0000. Temos o registro 001, o 0005, o 0100 e o 0990. Então aqui, essas primeiras linhas são referentes ao bloco 0. Temos aqui também duas linhas referentes ao bloco C. Outras linhas referentes ao bloco E. Temos aqui outras linhas também referentes ao bloco H. Temos aqui também as linhas do bloco 1 e as linhas do bloco 9. Bom, provavelmente nós não temos aqui algumas informações de registros, pois o banco de dados que nós estamos utilizando aqui para realizar esse teste, ele está vazio. Então é interessante que você popule algumas informações no banco de dados, verifique ali no código fonte as informações de quais tabelas essas informações são buscadas. Então, popule algumas informações nessas tabelas para que você verifique se o arquivo também está sendo gerado corretamente. Ok? Bom, então essas são as funcionalidades que foram desenvolvidas aqui para a geração do arquivo do SPAD fiscal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.